Olá, meus amores! Para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietário do ateliê Minerteira e na nossa aulinha de hoje eu decidi fazer um bate-papo bem rápido a respeito de quanto cobrar. Vamos estar falando então sobre precificação e o método que eu utilizo eu quero estar passando para vocês. Certo? Agora, bora aprender? Bem, meus amores, então sobre a precificação a gente vai estar falando primeiro sobre a precificação básica, ok? A precificação básica nada mais é do que, vocês já devem ter visto na internet muitos outros vídeos que falam para você somar o custo de um produto, certo? Na verdade, multiplicá-lo por 3 ou 4. Eu prefiro multiplicar por 4, certo? Então você pega o custo, multiplica por 4 e vai dar o seu preço final, ok? Bem, esse é o estilo de precificação básica. Esse estilo de precificação básica, ele dá certo? Ele dá certo, ok? Tipo, você gastou 2 reais para fazer uma peça, certo? Multiplica ele por 4, vai dar 8, certo? Então o seu lucro será 6, ok? É interessante? É. Só que a gente vai cair num outro ponto. A precificação básica, que é o cálculo básico, custo vezes 4, por exemplo, dá para ser aplicado? Dá. Porém, você tem que prestar atenção e tomar cuidado para ver se o seu preço não vai ficar muito abaixo do mercado, ok? Por quê? Porque senão você vai acabar trabalhando muito mais do que o necessário para você obter lucro, ok? A precificação básica, eu indico mais e ela dá para ser bem usada, bem trabalhada, quando você trabalha com atacado. Porque no preço não atacado, você está ganhando em quantidade. Então, em quantidade, aquele valor vai te dar bastante lucro, ok? Só que para você trabalhar, você minha amiga que é artesã, meu amigo que é artesão, e vai trabalhar com atacado, você tem que ter em mente que você precisa, né, ter tempo também para você produzir essas peças no atacado. E se você tem material, etc, esse monte de coisa. Mas isso vai ficar com uma outra aula. Agora a gente vai só falar sobre precificação, ok? Então, precificação básica dá para ser feita? Dá para ser feita, ok? Mas você precisa ter o critério de... Você está vendendo no varejo? Está vendendo no atacado? No atacado, dá para você usar bem a precificação básica. Porém, o atacado, você vai ter que ter tempo para produzir essas peças. Certo? E no varejo, a gente vai falar agora que é a respeito do preço de mercado. Bem, meus amores, então a gente já falou sobre a precificação básica. Agora a gente vai falar a respeito do preço de mercado. O que é o preço de mercado? É aquele produto que você vai produzir, quanto ele custa no mercado? Outra coisa que você precisa saber, você quer vendê-lo na internet, nas redes sociais, na sua loja virtual que você está querendo montar, ou você vai vender no comércio local? Se você for fazer nos dois, você precisa ter o preço de mercado dele nas duas opções, ok? Por quê? Porque para você não cometer o erro que eu falei agora no tópico anterior, que era de você vender o seu produto no varejo, muito abaixo do preço de mercado, então você vai ter que trabalhar muito mais para você ter aquela margem de lucro boa, entendeu? E você corre o risco do seu produto ser muito desvalorizado, você vendendo ele muito abaixo do preço de mercado. Então você vai ter que pesquisar, depois de fazer a precificação básica, você vai precisar pesquisar se o preço do mercado para aquele produto, por exemplo, uma naninha de bebê, qual que é o preço de mercado dele, um preço médio na sua cidade? Qual é o preço médio dele na internet? E você vai fazer um preço médio, não é que você vai copiar, vai olhar lá um preço e vai copiar esse preço. Não, você precisa saber o quanto que você gasta, mais ou menos, tá, gente? Porque às vezes o custo exato da peça é muito difícil de materiais, porque às vezes, por exemplo, tecido, você está usando só um pedacinho de tecido, então você vai calcular como se fosse mais ou menos um quarto, um terço de tecido, etc. Então depois que você fez aquela precificação básica, vamos dizer então que você fez o preço lá de um produto e na precificação básica ele custou R$8,00. Mas você olhou no comércio local, que é o ponto que você quer vender, e no comércio local, esse mesmo produto que você está vendendo, ele varia de preço entre R$10,00 e R$20,00. Então se você colocar a R$8,00 o seu produto, você vai estar desvalorizando ele muito, ele vai estar muito abaixo do preço de mercado. O que vai fazer é que você vai ter que vender muito mais daquele produto para você obter o lucro que você deseja, ou até mesmo o lucro do mercado, ok? Então escolha ali um preço entre R$10,00 e R$20,00 e veja o que que ele, qual desses valores é o suficiente para você. Porque mais para frente você vai ter que calcular também não só o preço de mercado, mas quanto custa a sua hora trabalhada, ok? Essa parte a gente vai falar no tópico um pouquinho mais para frente, certo? Então fez o cálculo básico de precificação, sabe mais ou menos quanto que você deve vender um produto, você vai pesquisar o preço dele no mercado que você quer vender, na internet ou no seu comércio local, certo? Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico. Bem, meus amores, nosso terceiro e último tópico, eu quero falar para vocês a respeito das horas trabalhadas. Você precisa saber mais ou menos quantas horas por dia, organizar a sua agenda para você fazer o cálculo certinho de quanto custa. Certinho não, vai. Um custo médio assim, custo não, é quanto você quer ganhar, né, pelo seu dia ou hora trabalhada, certo? Bem, é comum você errar na precificação quando você vai fazer um produto novo. Um produto novo, às vezes a cliente pede para você um produto sob encomenda, você nunca fez. Eu dou o conselho para vocês de nunca dar o preço na hora, porque todas as vezes que eu dei na minha vida preço na hora para o cliente, na hora que ele perguntou, eu me arrependi, porque não deu tempo de eu calcular aquela precificação básica, não deu tempo de eu pesquisar o custo no mercado, né? Então, quando for assim, vai lá e fala para a cliente, olha, eu vou dar uma pesquisada, um cálculo aqui de quanto vai ficar para fazer a sua peça e daí eu retorno para você com o valor, ok? Mais tarde ou no dia seguinte. O importante é que se você deu um prazo para a cliente, você cumpre esse prazo também, certo? Aí você faz o orçamento com calma, faz todo esse cálculo. Mas ainda assim, mesmo fazendo esse cálculo, como é o primeiro produto que você vai fazer, às vezes você vai levar muito mais tempo para estar produzindo ele. Então, no começo, quando um produto é novo, acaba sendo permitido você acabar errando ali no cálculo dele, porque você ainda está se adaptando ao valor que você vai vender. Mas com o tempo, é importante que você fique mais atento ao valor que você quer cobrar. Se você anda errando muito no preço do seu produto, tá? Então, você precisa prestar mais atenção nesses outros tópicos anteriores, tá? Que você não está prestando atenção no seu tempo de hora trabalhada, você não está prestando atenção no custo da sua peça, tá? E como eu falei, vai vendendo preço abaixo do preço de mercado, tenha em mente que você vai ter que trabalhar e vender muito mais para você suprir, tá? Para você ter mais lucro na hora de vender o seu produto, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês, meus amores. Beijos, eu aguardo vocês na próxima aula. E me diz aqui também se você quer saber algum outro tema, que eu vou estar trazendo um bate-papo bem rapidinho para a gente estar falando a respeito, ok? Beijos, meus amores! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho